Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net. Sempre aqui no Box 21, Vida de Bar, dos dois lados do balcão, na Carlos Von Cozeritz, número 304. Quem está nos recebendo hoje, Fernando Brandão, o meu amigo, Fernando Brandão, aqui do Box 21. Eu já vou começar de cara, cobrando do Brandão. Estamos chegando, nos preparando para mais um ano. Agora saímos das férias, estamos encerrando mês de março, já entrando em abril. E aí, o que vem de novidades no Box 21? Bom, na realidade, Ronaldinho, diferentemente do que muita gente pensa, a vida no bar começa dia 1º de janeiro e não depois do carnaval. Na realidade, a gente já teve um janeiro muito animado, com muitas formaturas, que são um dos pontos que a gente explora muito bem aqui no Box. E agora, depois do carnaval, o que a gente está fazendo é dando uma renovada no cardápio, incluindo alguns pratos novos, sempre dando aquela ideia de misturar uma cozinha mais atrativa, os pratos à base de bacalhau, por exemplo, com a comida simples que a gente, hoje em dia, já tem dificuldade de encontrar. Então, na linha dos filés, a gente trouxe alguns pratos que não são novos. O filé ao alho e óleo não é um prato novo, absolutamente. O filé com molho de mostarda, são pratos tradicionais, mas que não constavam no cardápio do Box e que agora passam a fazer parte dele. E na linha das coisas mais leves, o linguado agora passa a ter mais um companheiro, que é o filé de linguado da Fiorentina, com molho de espinafre. Com molho branco. Maravilhoso, maravilhoso. É um dos pratos que eu mais gostava. Eu sei. Estou como um grande apreciador do linguado, agora tens mais uma opção para degustar na cozinha do Box. E além disso, a gente está ampliando o leque das cervejas, além do Shopping da Brâmida, já tradicional boêmia, agora a gente está acrescentando a Quilmes Argentina e a Estela Artois, com mais duas opções para quem quer tomar uma cervejinha no final da tarde. Então teremos uma Quilmes Imperial aqui? Só tem a Quilmes Long Neck, azulzinha, a Quilmes Argentina, à disposição dos bebedores de cerveja. E é uma cerveja muito boa, mas daí vai faltar uma coisa que tu vai ter que botar no cardápio, que é a Papa Soufflé. Vamos chegar lá com calma. A argentinização vai devagarinho. Eles já tomaram conta de Santa Catarina, mas não botaram a Papa Soufflé ainda lá. É, eu acho que a influência argentina na gastronomia é bastante importante. Embora muita gente ache que o argentino faz muito carne, na realidade tem muita coisa boa, frutos do mar, mesmo massas, empanadas, a Papa. Tem bastante coisa a agregar à nossa culinária e tem pratos bem interessantes que devagarinho a gente vai aprendendo, apreciando e incluindo. Brandão, nem só de gastronomia e de cervejas, do chope bem geladinho e do vinho, sempre lembrando, né, aquela historiazinha. Se você vem aqui no Box 21 e vai beber, não dirija. Traga alguém de castigo, venha com aquele melhor motorista, né, motorista de táxi aqui de Porto Alegre. Eu acho que alguém aí da Teletáxi, da Teletáxi Cidade, tinha que conversar comigo sobre isso aí. Porque o que eu faço de propaganda, mas realmente é uma classe que eu admiro muito, o motora de táxi, né, eu usei muito o motorista de táxi durante a noite, principalmente quando eu trabalhava, se não é em semana. E de manhã muito cedo, que não tinha ônibus, eu usava muito o táxi. E eu respeito muito essa categoria de trabalhadores. Então se você vem beber aqui no Box ou em qualquer outro lugar, mas especialmente no Box, é só pedir para o motora. Me leva no Box 21 ali na casa, são coisas de 304, e depois me pega a tal hora que é a melhor combinação. Você tem um motorista particular. Mas, ô Brandão, nem só de bebida e de gastronomia vive o Box 21. Muitos eventos foram feitos durante o ano passado, esse verão, e o que que vem por aí? Tem alguma novidade? Deixa primeiro eu fazer um comentário em cima do que tu acabaste de dizer. Quer dizer, eu acho que é muito importante que as pessoas no Brasil comecem a desenvolver essa mentalidade do se beber ou não dirige, se dirige ou não bebe. A gente aqui tem por norma, quando alguém precisa, a gente pede o táxi. O cara não precisa nem saber o número, não tem problema nenhum. A gente pede o táxi, tem sempre táxis por próximos, a disposição. E a outra coisa que é muito civilizada, e que acho que os brasileiros podem começar a praticar, é aquilo que os americanos chamam o designated driver. Ou seja, numa mesa tem sempre um cara que sai, quando a gurizada vai pra balada, tem sempre um cara que não vai beber naquele dia, porque ele é naquele dia o motorista. Na próxima saída vai ser outro, vão revezando dentro do grupo. E com isso você tem sempre alguém em condições de levar todo mundo pra casa. É um hábito extremamente civilizado, e que a medida que a gente for entendendo que isso funciona, que é bom pra todo mundo, acho que as pessoas vão poder cada vez mais se divertir sem pôr em risco a vida deles nem dos outros. Alguns restaurantes lá nos Estados Unidos até existem em vans, né? Que levam o pessoal, bebem, 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 depois levam o cara de van em casa. A cultura americana nesse sentido, ela é muito diferente da nossa. Em primeiro lugar, porque a punição é muito pesada. Ah, vai em cana, né? É. 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 Tá. Primeiro, a punição existe, e ela é muito pesada. Apesar de ser uma democracia extremamente evoluída, você é obrigado, na maioria dos estados, você é obrigado a fazer o exame. Se a polícia te parar, tem que fazer o exame. Então, não tem como escapar. E se por acaso ele der positivo, você vai em cana, vai pra tua ficha. Cana algemado. Com certeza. Vai pra tua ficha, e leva alguns anos pra esse registro ser desconsiderado. Então, isso vai afetar a vida do sujeito durante muito tempo. E é com isso que eles conseguem ter um volume de automóveis que eles têm, o trânsito fantástico que eles têm em termos de quantidade de automóveis, caminhões e ônibus, e ter proporcionalmente muito menos acidentes, principalmente acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas, do que nós temos aqui. É uma coisa que a gente tem que aprender, faz parte da educação do brasileiro como cidadão, entender que não é direito da gente dirigir alcoolizado. Não está certo, não é direito, a gente não deve fazer isso. Brandão, então voltemos ao nosso assunto. O que temos além do Roberto? Então, vamos lá. Dia 10 de abril, temos um show do Roberto Carioca cantando no boxe. A gente tem criado algumas alternativas de diversão adicional para os nossos frequentadores. e a ideia também é que a gente vá gradativamente ampliando esse espaço. O espaço físico já foi ampliado para que a gente possa ter eventos cada dia maiores e vai tendo então uma pauta de apresentações que a gente usa o próprio blog do boxe para avisar, seja apresentações de música ao vivo, seja festas programadas devidamente, para que haja um conjunto de alternativas interessantes para a população poder aproveitar melhor o espaço do boxe. Brandão, as preferências. Se tu falasse aí da mudança do cardápio, mais um do nosso tempo, a coqueluche ainda continua sendo o sanduíche aberto, que é coisa de Porto Alegre. É, se a gente falar em petisco, com certeza o sanduíche aberto é um dos pontos de destaque. Eu diria que os dois pontos de destaque hoje são o sanduíche aberto e o burinho de bacalhau nos petiscos. E quando a gente fala dos pratos, aí sim você tem uma gama mais ampla, mas mesmo assim o filé parmejana ainda é um dos pratos mais pedidos e a bacalhoada é provavelmente o segundo prato mais pedido. O meu filho, o Eduardo, quando eu era pequenininho, ele não conseguia dizer filé parmejana. Ele dizia filé parmejanta. E até hoje é o prato preferido dele aqui no boxe. Com certeza, ele é mais um dos cultuadores do filé parmejana. Aqui do boxe. Com certeza. Obrigado, Brandão, obrigado pela tua participação. Um abraço na Maria Cristina Fleck, que deve estar sempre pensando no outro lado dos petiscos, as sobremesas. Com certeza. Esse fim de semana tivemos alguns doces à base de chocolate para experimentar e daqui a pouco vem alguma outra surpresa por aí. Valeu, Brandão. Obrigado pela tua participação. Esse é o ponto. Ponto net. Nós já voltamos. Venha conhecer o boxe 21. Um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmejana e o sanduíche aperta o boxe 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do boxe 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Boxe 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 5133 25 51 21.